Eu pergunto pra você, quem que trabalha pros outros? CLT, levanta a mão aí. Fica com a mão erguida, 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 tá, fica com a mão erguida. Que dia que você vai tirar do estacionamento a sua empresa? Não baixa a mão. Que dia que você vai tirar a empresa do papel? Fica com a mão erguida, fica com a mão erguida, tá? Eu vou continuar a palestra, senão vai baixar. Não baixa! É, é que tá roubando, eu tô de si mesmo, levanta essa mão, homem. Isso, estica a mão, estica. Me ouve, moço, faz um negócio. Ô câmera, levanta a mão. Você vai ficar, eu não quero te ridicularizar não. Estica essa mão, rapaz, e moça, fica com a mão erguida. O que acontece? Quando a pessoa, você não baixa essa mão não, você vai mudar de vida, só com o que tá acontecendo agora. Estica a mão, o braço. O que acontece? Quando a pessoa tem um projeto, ela desiste de ficar pedindo os outros, ela não fica levantando a mão pra pedir, ela vai lá e faz. Mas a pessoa pode pegar esse negócio do projeto e ir, fica com a mão erguida. Até a criança tá rindo ali, desesperada. O estacionamento é, não, deixa, uma hora vai dar certo. A rotina é, não, esse trabalho aqui paga minha conta. Falta ideia pra você, faltam ações. Fica com a mão erguida, fica com a mão erguida. Engraçado. Vocês estão rindo de quê? Fica com a mão erguida. Você sabe por quê? Eu sei que tá aí em casa, você também vai erguer a mão. Eu quero saber até que dia que você vai aguentar sem ter a liberdade de empreender. Sem ter a liberdade de falar que você pode comprar a casa que você quer, que você pode comprar o carro que você quer. Fica com essa merda dessa mão erguida. Até o dia que você aguentar. Se fosse tomar a decisão do empreendedorismo, fosse tão rápida e tão resolutiva como baixar essa mão, que é a vontade louca que você tá agora, você já tinha prosperado. Mas você não vai baixar a sua mão. Eu tô fazendo um exercício com você. Se você respeitar o que eu tô te ensinando, você vai ficar chocado com o que vai acontecer hoje. Fica com a mão erguida. Só lembrando, não quero ridicularizar ninguém. Eu quero que você fique chocado do tanto que você não faz o que você é feito. Estica essa mão aí, rapaz. Conta só a sensação agora de quem tá com a mão erguida. O que que foi? Tá cansada? Olha que loucura. Olha, pode trocar de mão. Você trocou de mão a maioria do que falou. Vamos fazer isso também. Por que que você trocou de mão, amigo? Levanta as duas, você que trocou de mão. É isso? Fica, fica. Fica aí. Pablo, você vai deixar eu ficar com essa mão até que horas? Quem que faz a gestão no tempo da sua vida sou eu. Não baixa a mão não. Você tem que resolver o problema agora. E aí? Se salário fosse um tubo, fica com a mão erguida. Se salário fosse um tubo, um cilindro de oxigênio, você ia ganhar um salário e ia respeitar só três dias. Só que você faz o que? Você calcula o cilindro, divide por trinta e fica assim, ó. Você não faz nem a fungada. Como o cilindro que você tem é pouco, você respira o mesmo. Entendeu, gente? Por que que você baixou a mão? Hã? Olha aqui, ó. Baixou a mão? Ninguém baixa a mão. Esse aqui aprendeu. Como é que você chama? Felipe. Que dia que você vai sair do emprego? Felipe, ele tá falando que vem. Levanta a mão, então é o ano que vem, moço. Posso falar assim, né? Por que que é o homem que vem? Só me responde. Por que eu gosto do que eu faço, primeiramente? É isso que eu queria só ouvir. Se cada um de vocês me falar, olha lá, cansou a mão, não cansou? Tem que cansar trabalhar pros outros. Tem que cansar e não poder viajar a hora que você quer. Tem que cansar. Fica com essa mão aí, que eu quero ver quem é o mais guerreiro desses. Vai ficar até que hora com essa mão? Até a hora que você pegar e falar assim, ó. Meu projeto de ter uma empresa é tal data. Tem a data, as pessoas que eu tenho que conectar, que eu tenho que aprender, não sei o que. Eu baixo a mão e vou fazer tarefa. Sua mão tá erguida porque você não tem o que fazer. Nunca esqueça desse exercício. Essa mão aí tá erguida. E o mais interessante é a resistência que alguns tem. Tem gente que pensa que é prêmio do Big Brother, vai ganhar um carro pra ficar com a mão erguida. Eu estou falando. Baixa essa mão na posição de quem tá pedindo e coloca ela num papel e faça ações, tarefas, projetos. Como sair disso? Ou então você usa essas duas mãos, põe a praia na cabeça e fala, eu me rendo, eu não vou mexer com isso. Quando você falou assim, eu tenho orgulho, não sei o que. Olha a confusão que você tá. É ano que vem, mas eu tenho orgulho. Eu te falo o que é orgulho. O orgulho é continuar crescendo que você vai falar, isso aqui é insignificante. Qual que é o problema? Tem um tal de salário de 10 mil, de 13 mil, de 15 mil que chama algema de ouro. Anota aí. Tem três tipos de algema. A de ouro, a de prata e a de bronze. Ou de ladrão de ferro. A algema de ferro é a que paga só suas contas. A algema de prata é a que você dá com a desibir pros seus amigos pobres. E a de ouro é aquilo que você alcança, que você nunca imaginou que você alcança na vida. E por isso que você fica parado. Então se você for um gestor de projeto, vem ficar com essa empresa que você tá, você vai aceitar. Porque essa empresa não faz parte do futuro. Essa empresa não faz parte do agora, criando base pro futuro. Aí eu falo, ó, quebre seus negócios. Eu falei, tá pro seu idiota, como que eu vou quebrar meus negócios? Olha pra esses negócios com o olhar disruptivo que eles vão ficar pra trás.